Salve, salve, amigos da Grande Rede, os nossos confrades e os nossos amigos da mesa debatedora do programa Quatro Linhas. Estamos entrando agora no bloco do Flamengo. O time rubro-negro passou o carro para cima do Grêmio, venceu por 2 a 0 e, aliás, diga-se de passagem, um golaço do Thiago Neves e aquela bobeira do Vitor que quis driblar, quem? Ronaldinho Gaúcho e, na minha visão, um goleiro de seleção brasileira não pode ter esse tipo de comportamento. Vamos, então, debater esse jogo com os nossos dois grandes amigos, Fernando Diniz e Bruno Ávila. Bom, Quaresma, Bruno. Bom, minha gente, olha, meu destaque inicial, né, sobre esse jogo é o seguinte, olha, minha gente, realmente concordo com o Quaresma, né, sobre o Vitor, né, que ele não pode ter esse tipo de comportamento driblando o nosso querido Ronaldinho e mais, né, ele não pode ter a cara de pau de dizer que o Ronaldinho Gaúcho fez falta nele, né. Eu acho que, não sei o que a mesa pensa, mas eu acredito que o Ronaldinho Gaúcho, aliás, eu tenho certeza que o Ronaldinho Gaúcho não fez falta nele. Para mim também não, Bruno Ávila. Bom dia, Fernando, bom dia, Quaresma. Meu destaque do jogo do Flamengo, do lado gremista, foi o futebol apresentado pelo Lúcio, que realmente vem crescendo, o futebol dele voltou, gostei do que ele apresentou no sábado. Sim, sim, fez um bom jogo, sim. Aliás, o Grêmio que começou muito bem, né, tocando bem a bola, tal, no campo de ataque. Deu mais pressão, né, o escudeiro deu bastante pressão, sempre pelo lado do Wellington, né. É o lado mais visado, porque o Léo Moura sobe aí, deixa o Wellington bem exposto. Porém, o Wellington que fez um bom jogo, hein. Fez um bom jogo diante do Grêmio. E pelo lado do Flamengo, o futebol do Thiago Neves e o do Ronaldinho, que está crescendo cada jogo. Apesar de ter diminuído em relação ao jogo do Santos, né, eles apresentaram um pouco, vamos dizer, um futebol melhor no jogo do Santos já contra o Grêmio, nem tanto. Mas está bem visível que melhorou muito o entrosamento dos dois e está dando um belo futebol. É, mas também não dá para a gente comparar, né, o jogo do Santos a qualquer outro jogo, né. Vai ser muito difícil... Esquecer esse jogo do Santos. É, mas vai ser muito difícil eles mostrarem o mesmo futebol do jogo do Santos, né. É, quer bem dizer, um jogo desse a cada década, né. Exatamente. E agora, o mais impressionante também é que estamos entrando no mês de agosto e o Flamengo só tem uma derrota. Exatamente. E foi na Copa do Brasil, não foi nem no Campeonato Carioca e nem no Campeonato Brasileiro. Foi na Copa do Brasil e foi para o time do Ceará, que não é um time bobo. Isso. Exatamente. Assim, a gente pensa até que é um time fraco, mas não é, não. É um time bom, um time bem arrumado. A gente vai até falar mais daqui a pouquinho sobre o Ceará, né. Exatamente. Com relação ao jogo do Fluminense, né. Mas não é um time fraco, não. É um time bom, entendeu. Um time bem arrumado pelo Wagner Mancini. Mas o Flamengo realmente, ele tem um time que está preparado aí para brigar pelo título do Brasileirão. Já posso fazer uma perguntinha já polêmica? Claro. Para a mesa? Pode mandar. Vocês acham que o time do Flamengo, ele está pecando em não colocar mais jogadores da base no elenco principal? Olha, Quaresma, eu venho falando isso aqui, né. Mas que o Flamengo realmente peca por não colocar, né. Mas o Vanderlei, ele está aos pouquinhos colocando mais jogadores, né. Você veja que, por exemplo, o dia desses ele teve que colocar o Adrian no banco de reservas, por exemplo, né. Agora ele está colocando o Luiz Antônio até de titular. Jogou muito na quarta-feira. Exatamente. Jogou muito. Fez uma grande partida na quarta-feira o Luiz Antônio, né. Então, o Luxemburgo, eu tenho que bater palmas, né, para o Luxemburgo, que realmente está aos pouquinhos colocando a garotada para jogar e está sabendo como fazer. Exatamente. Agora, e para vocês acham que esse resultado de 2x0 foi pouco ou foi aquele que realmente, foi aquele placar que estava escrito no jogo mesmo, 2x0. E o time do Flamengo já começando o jogo bastante quente, disputando lá com o Grêmio, pau a pau. Eu acho que o placar mais correto desse jogo seria um 5x2 Flamengo. teve algumas oportunidades que o Flamengo criou, que desperdiçou, que era muito perigosa, como o lance que o Bottinelli, ao invés de jogar por cima do zagueiro, para o Ronaldinho Gaúcho completar, preferiu chutar e isolou a bola. Teve um lance que o Thiago Neves lançou também de costas. Foi o lance que ele até tomou a pancada no tornozelo e saiu mancando. Foi um lance muito perigoso também. Pelo lado do Grêmio, no início do jogo eles criaram duas oportunidades, uma com o Escudeiro e uma com o André Lima, que foi muito perigosa. Então, dava para ter saído mais gols, mas por uma infelicidade do ataque de ambos os times, não saiu. Mas, vem cá, gente. O Grêmio chutou mais bolas a gol do que o Flamengo. Mas não foi tão perigoso, né? Não foi tão perigoso. Por quê, hein? Falta ataque, tá bem claro. O Lins acha que joga futebol de meia? Pois é, né? É, mas o Grêmio... Tem gente de dentro, né? Enfim, daquela região ali, né? É, e o Grêmio também tem que ficar bem atento, porque ele vai fazer um jogo contra o Santos, ainda tem que pagar um jogo. E ele tá ali na portinha da zona de rebaixamento e isso... E além disso, na próxima rodada, o Grêmio enfrenta um Atlético Mineiro, duelo direto ali pra ver quem é que ainda fica na portinha da zona de rebaixamento, né? É, e o time do Grêmio, que é aquele famoso time imortal, pra estar nesse tipo de posição, é realmente complicado. E os próprios torcedores do Grêmio, há anos, eles vêm debatendo sobre isso, que o seu rival internacional tá sempre conseguindo conquistar títulos e chegando em posições bastante interessantes, em qualquer campeonato que participa. E o Grêmio já não. O que vocês acham que falta para o Grêmio conseguir chegar do mesmo nível do internacional? No caso desse ano, eu acho que além de tá faltando ataque, tá faltando é treinador, né? Porque esse treinador do Grêmio, pelo amor de Deus, o Julinho Camargo, né? Olha, você quando tá... Ok, o Grêmio entrou com uma proposta um pouco mais defensiva, tal, até se soltou um pouquinho no início do jogo, né? Tocando bem a bola, tentando partir pra cima do Flamengo, tal, mas levou um a zero, gente, tenta sair um pouco mais, entendeu? Tenta, faz alterações colocando atacante no lugar do jogador de meio de campo, mas não, ele coloca o Lins no lugar de um outro atacante, entendeu? Então fica complicado, né? O problema vai continuar o mesmo, né? Você só vai trocar o jogador de seis por meia dúzia, né? Bruno Ávila. Eu concordo com tudo que o Fernando disse, é muito fácil você fazer esse tipo de substituição, como ele falou agora, de trocar seis por meia dúzia. Qualquer treinador faz isso, o problema do Grêmio é treinador e ataque mesmo, porque chegou foi o... Como é o nome daquele? Miralles. Miralles. Que até fez gol. Mas só ele não adianta, só ele não adianta, né? Isso. E o Miralles jogou muito bem na passagem dele pelo time do Colo Colo no Chile e não vem tendo o mesmo destaque na equipe do Grêmio. Será que o peso... Até porque é o início, ainda tá no início. Não, tá no início, mas também será que ele tá sentindo o peso daquela responsabilidade de jogar no Grêmio? Ah, a camisa do Grêmio é pesada, é um distintivo muito conhecido no mundo. É, mas se você for olhar, a camisa do Colo Colo também é pesada lá no Chile, né? Também, mas... Já foi campeão do mundo também o Colo Colo. Isso, mas vamos ver aqui, a camisa do Colo Colo é pesada. Lá no Chile, são poucos os times que têm tradições iguais. Sim, sim. No Brasil, você joga no Grêmio, que é uma grande tradição, mas tem quantos times aqui no Brasil igual a ele? Vários. Vários, é muito mais difícil. Tem 11 times iguais a ele. Pelo menos 11, né? Isso. Pelo menos. Então é muito mais difícil você crescer no início, jogando pelo Grêmio, do que pelo Colo Colo. Sim, claro, com certeza. E como que os amigos da mesa avaliam o juiz da partida? Vocês acham que foi pênalti do Júnior César no Leandro e do Mário Fernandes no Ronaldinho Gaúcho? Eu acho que o do Júnior César não foi e o do Mário Fernandes até agora eu não sei te dizer. Eu fiquei meio que na dúvida ainda. É difícil. Olha, sinceramente, o do Júnior César, eu estou na dúvida, sabia? Porque o Leandro, como diria o locutor Luiz Roberto, ele ajuda a arbitragem, né? Se atirando um pouco para frente, né? Porque o puxão de camisa, normalmente, o jogador vai para trás, né? Isso. Mas eu não sei, não sei. O fato é que o Júnior César puxou a camisa dele, né? Mas não, na minha visão, não ao ponto dele se jogar daquela forma... Pode ser. Ele valorizou tanto que acabou... Complicando a vida do juiz. Isso, aí o juiz, na dúvida, pirou não dar. E o Mário Fernandes no Ronaldinho, eu acho que foi. Esse, eu acho que foi sim. Para mim também foi. O Mário Fernandes, na verdade, vacilou duas vezes, né? Foi esse e foi o passe para o Vitor. Exatamente. Agora, jogar para a lateral, para o goleiro... Mas, na verdade, ali quem vacilou feio foi o Vitor, né? Eu acho que foi vacilada dupla, dele e do Vitor. Olha, nesse caso, eu já concordo com o Diniz. Eu acho que não foi vacilada do Mário Fernandes, não. Porque você tem que achar alguém para você conseguir começar alguma jogada. Então, se foi falha do Mário Fernandes e do Vitor, então foi do time inteiro. Porque deveria aparecer alguém para ter que dar apoio... Algum zagueiro, por exemplo. Ou então ele chutava bola para o Mato, que é jogo de campeonato, ou então atrasa para o Vitor. O erro maior foi do Vitor, que não deu um chute para a frente. E, além disso, o Vitor não tinha espaço suficiente para fazer isso. O problema foi quando ele dominou. Quando ele dominou a bola, a bola bateu no pé esquerdo e se embolou com o direito. Aí, até ele achar a posição, foi o tempo suficiente para o Ronaldinho fechar ele. E logo na frente de quem, né? Oi? Logo na frente de quem, né? Logo na frente do Ronaldinho. E o goleiro já não tem muita habilidade com o pé. Não é atoa que ele joga com a mão. Então, por isso que eu estou falando que o problema do Mário Fernandes foi erro dele. Porque na frente do Ronaldinho Gaúcho, tu toca a bola para o goleiro, isola isso para a lateral e está tudo resolvido. Ah, mas quem devia fazer isso era o Vitor. Eu também acho. Também quem deveria fazer isso era o Vitor. Em si, na minha visão, o pênalti do Juno César no Leandro não aconteceu. Foi como eu disse antes. Que o próprio Leandro é muito caicá e ele faz muito teatro. E isso também ajuda ao próprio juiz. E pode também prejudicá-lo, como também pode prejudicar o seu time. Porque também pode depender dele, de algumas jogadas. E ele acaba sendo expulso por bobeira, entendeu? Então, ele tem que realmente repensar esse tipo de atitude nele. E do Mário Fernandes, na minha visão, ele fez pênalti. Aliás, esse Mário Fernandes, ele gosta de fazer alguns pênaltis por aí, né? Mas vocês acham que o Felipe do Flamengo e o Ronaldinho Gaúcho, eles merecem já vestir a camisa da seleção junto com o Thiago Neves? Mas eu acredito que o Ronaldinho ainda tem um pouco mais a provar. Na verdade, os dois, tanto o Felipe como o Ronaldinho, ainda precisam provar um pouco mais. Porque o Felipe voltou agora de Portugal e ele está mostrando a forma dele agora. Porque em Portugal ele não jogava. Então, deixar tipo um ano ele jogando nesse nível, ele pode conquistar a vaga dele para a seleção. E o Ronaldinho também. Mantendo o nível, o Mano vai pensar. Porque é um jogador experiente, é um cara que traz torcida. Bem, o Mauro traz torcida. E jogando o futebol que ele vem apresentando nesses últimos dois jogos. Aí, realmente, ele pode dar um ganho para a seleção. Que a gente está precisando de experiência, de criatividade, que é para ajudar também o Neymar lá na frente. E o Ganso, né? No meio campo. Olha só. Thiago Neves precisa estar na seleção já, né? Urgente, né? Já era para estar na Copa América e foi barrado. Isso, isso. Thiago Neves, urgente, né? Porque não dá para aguentar. Jadson, Fernandinho. Elano ainda vai. Não, Elano não. Muito embora tenha perdido o pênalti e tal. Ele está abatido com esse problema do pai dele, da seleção. Ele está meio abatido. Por isso que ele está jogando mal. Mas você percebia isso no rosto dele, no jogo do Santos e Flamengo, na hora da cobrança de pênalti. Você percebia o... Não sei nem se é abatimento, mas... O nervosismo dele, né? Sim, sim. Na hora que ele foi cobrar o pênalti. Mas o Jadson, o Fernandinho, não dá mais para aguentar, né? Thiago Neves, urgente. Ronaldinho Gaúcho, eu daria mais um tempo. Porque o Ronaldinho Gaúcho passou a jogar muito bem consecutivamente agora, né? De dois jogos para cá. Felipe, eu já pensaria em convocar. Eu já pensaria em convocar por quê? Tiraria o Júlio César? Não, Vitor. Tiraria o Vitor também. Vitor. É verdade. Porque o que acontece? O Felipe, do Corinthians, ele era presepeiro. Ele gostava de arrumar uma confusão. Agora no Flamengo, não. Agora no Flamengo ele está bem mais calmo. E está tendo boas atuações de fato. E está fechando o gol e já ajudou inúmeras vezes o próprio Flamengo. Salvou o Flamengo. Inúmeras vezes. Ontem, não, no sábado, num chute do Lúcio, até a bola ia no cantinho esquerdo. Ele foi lá na pontinha do dedo e tirou a bola. Foi uma excelente defesa. E você vê, até no próprio 5x4 do Santos, você não pode dizer que o Felipe tenha tido culpa em nenhum dos gols. E o Felipe tem outra coisa. Ele tem saída de bola e ele tem visão de jogo. Ele sabe repor a bola e sabe colocar exatamente naquele melhor jogador posicionado. Como o Bruno fazia. O Bruno tinha uma saída de bola excelente. Exatamente. A gente conseguiu achar um goleiro aqui no Rio de Janeiro para ficar no Flamengo igual o Bruno. Meio maluco igual o Bruno, né? Agarra tanto quanto e repõe a bola igual a ele. Já posso trazer outra polêmica aqui para mim? Pode, claro. Vocês acham que o Léo Moura continua aguentando atuar na lateral direita ou então vocês passariam ele para volante? Não, eu acho que eu deixaria ele na lateral mesmo. Eu acho que seria bom ele encerrar a carreira dele como lateral. Ele volante não vai aguentar. O volante gasta muita energia. O volante é obrigado a ir e voltar e o lateral ele pode ficar um pouco mais atrás, subir quando dá. Eu acho que é melhor ele ficar como lateral mesmo. E vocês estão gostando da atuação do Júnior César? Vocês acham que ele está sendo melhor que o Egídio? Muito do que no São Paulo. Ele está jogando muito melhor no Flamengo do que tudo que ele jogou no São Paulo. E o Egídio, quem é Egídio? A torcida do Flamengo já não lembra quem é. Já esqueceu o Egídio. E o Juan? O Juan, ele se encontrou de novo agora o futebol dele. No São Paulo? No São Paulo. Acho que realmente a mudança de áreas fez bem para ele. Você vê que ele até fez gol contra o Coletiva, né? Ele fez agora no meio da semana, né? Ele fez gol. Vem melhorando, porque no Flamengo já estava meio desgastada a relação dele com alguns jogadores, dirigentes, torcida. Com a torcida também. Entendeu? Então, ele ficou mais feliz lá em São Paulo. É, e isso também é natural, né? Cinco anos de clube, né? Também é meio complicado você ficar com um ambiente legal, né? Você tem que identificar a identificação de raiz mesmo para poder ficar tanto tempo. É. E não é o caso dele, né? Ele veio de São Paulo, que é o clube de raiz dele que foi formado lá. Então, lá ele, de repente, consiga ficar muitos e muitos anos. Isso. E vocês acham que o Luxemburgo conseguiu achar a zaga ideal para a equipe do Flamengo? A zaga ideal vai vir agora, no jogo contra o Coritiba, que é o Alex Silva e, imagino eu, Ronaldo Angelim, né? Não, eu botaria, eu faria um teste com o David Braz, ver como ficaria, senão eu botaria o Angelim. Pode ser, pode ser, também. Agora, até o Luxemburgo se irritou com o Wellington na quarta-feira. Tirou ele no primeiro tempo já. É, mas o Wellington também já tinha cartão amarelo, né? Aliás, tem dois zagueiros que realmente eu não sei o que eles fazem nos clubes, né? Um é o Wellington no Flamengo e o outro é o Rafael Santos, do Atlético Paranaense. Posso botar um terceiro na história? Pode. O que faz o Márcio Rosário no Fluminense? Nada. O que faz, por exemplo, o Jomar no Vasco? Tem certas coisas que a gente não consegue entender, né? Não explica. Tem certas coisas que a gente não consegue entender. É verdade. E, aliás, o próprio Flamengo tem um excelente zagueiro na base, que é o Fraust. Muito bom. Muito bom. Tanto é que tá no Mundial Sub-20. Isso. Vocês acham que ele já tem, já pode ter alguma chance de atuar em algum momento do jogo? Olha, esse Mundial Sub-20, de repente, vai dar uma boa experiência pra ele. Vai vir com uma bagagem bem legal já pra, de repente, ir entrando já no time profissional. É. Sabe por quê? Eu acho, eu penso dessa forma. Eu acho que nós estamos no bloco do time do Flamengo. Mas isso vale também para os quatro grandes. Eu acho que, eu acho isso bem legal da gente acabar levantando isso. Eu acho que os quatro grandes, não é só o próprio Flamengo, que estão só contratando e não estão repondo jogadores da base quando algum mais experiente se machuca. Isso. Eu acho que eles estão levando jogadores de pouquíssima qualidade pra ter que atuar. Que é o caso do Wellington, desse Márcio Rosário, entre outros jogadores que eu não entendo até agora o que eles fazem nesses clubes. e esquecem de jogadores como o próprio Fraust, o Muralha, o Rafinha. O Pernão do Fluminense. O Pernão do Fluminense. Aliás, o Pernão que teve ameaçado de sair do Fluminense, né? Porque comemorou a vitória do Flamengo. É, mas isso aí ele justificou falando que foi a namorada dele, né? É sempre a namorada, é o primo, né? Muda a senha, meu irmão. Agora, voltando para o jogo do Flamengo com o Grêmio, vamos então falar um pouco da atuação do Vitor. Vocês acham que o Vitor ainda merece estar na Seleção Brasileira? Olha, goleiro de Seleção Brasileira não deveria falhar desse jeito, né? Sem contar o gol do Thiago Neves, que ele pulou, parecia um goleiro de videogame caindo na bola. É, mas aquele gol ali... Bom, mas aquele gol ali até dá para desculpar, né? Que foi uma cabeçada muito rápida e muito bem dada pelo Thiago Neves, né? Agora, o segundo gol não dá para desculpar não, meu amigo. Não dá para desculpar não. Agora, e essa declaração do Vitor que ele deu quando ele levou o gol do Ronaldinho Gaúcho, o que vocês pensam sobre isso? Que não foi falta. O Ronaldinho não fez falta nele. Exatamente. Ele foi na bola, o Vitor... O Ronaldinho foi perfeito. Foi na bola, o Vitor que se complicou na hora que ele dominou e deu tempo do Ronaldinho dar um bote na bola nele. Falar que foi falta depois que o gol já saiu, é mole. Por que ele não reclamou na hora? Se vocês verem o lance do gol, ele fica abaixado, ajoelhado, assim, se envolveu todo, lamentando o gol. Se fosse falta, ele tinha levantado com a mão, pedindo a falta. Fernando Diniz. Eu concordo em tudo com o que o Bruno Ávila falou. Eu acho que realmente o Vitor foi muito cara de pau em falar isso, né? Porque realmente não dá para você justificar uma falha sua, uma falha clamorosa sua com a falta do jogador. Exatamente. E essa foi a segunda vitória consecutiva do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E o rubro negro já está a um ponto do Corinthians. Fernando Diniz, você acha que ele vai conseguir alcançar o time corintiano nesse campeonato? Olha, Quaresma, levando-se em conta essa fase do Flamengo e do Corinthians, eu acho que sim. Eu acho que o Flamengo, assim, os dois times têm elencos muito bons, né? Tanto é que o Corinthians agora tem duas derrotas seguidas, tal, e o Flamengo não tem nenhuma derrota, né? No campeonato. Mas eu acho que os dois times têm elencos muito bons, entendeu? Mas eu acho que o Flamengo alcança, sim, o Corinthians. Bruno Ávila, você acha que o Flamengo consegue alcançar o time do Corinthians? Com certeza, o Corinthians já está sentindo a pressão de estar jogando com partida a menos. Um ponto só de diferença para o segundo colocado. Alguns problemas no meio campo, né? Contusões, jogadores que estão se machucando. E está sem o Liedson, por exemplo, né? Que é artilheiro. Isso, isso, um jogador perigosíssimo, né? Que andava fazendo gol aí pelo time do Corinthians e não está podendo ajudar o time a fazer os seus gols. E atrás deles vem só o Flamengo, com o Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves jogando bastante. Então já estão olhando para o retrovisor muito preocupado. E o Flamengo, com certeza, vai alcançar eles. Exatamente. E quarta-feira agora, anotem aí, tem um jogaço em Cruzeiro e Flamengo, em Minas Gerais, em Sete Lagoas. Palpites da Mesa Redonda. Eu acho que o Flamengo consegue os três pontos desse jogo. Olha, não sei não, não tem um palpite definido para esse jogo, não. O único palpite definido que eu tenho é que o João Santana vai armar uma retranca, rapaz. Com certeza. Uma retranca bonita, viu? Agora, o Flamengo também tem que ficar de olhos bem abertos, porque o time do Cruzeiro não é um time bobo. Não. Tem um ótimo goleiro, que para mim seria o titular da seleção brasileira, que é o Fábio. E tem um ótimo meia, que é o Montijo. Excelente meia. Que é um excelente meia. Mas não tem jogado tão bem, na minha opinião, como ele poderia. Ele tem um futebol muito, mas muito melhor do que ele tem apresentado ultimamente. E tem um excelente atacante, que é o Wallison, né? O Wallison, né? Onde está o Wallison? Tem que sempre fazer essa brincadeira, tem que fazer de novo aqui. É, lógico. E nessa guerra de Montijo e Ronaldinho Gaúcho, quem vocês acham que vai se destacar mais nesse jogo? Olha, rapaz, uma boa pergunta, hein? É meio imprevisível. Depende do dia de cada um deles. É verdade. Às vezes, assim, se for pegar pelo histórico do Ronaldinho Gaúcho, do Montijo, se aposta no Ronaldinho Gaúcho, que pode não ter acordado num bom dia e não jogar nada. Só lembrando que, por exemplo, o Montijo provavelmente vai ter o Williams como marcador, né? Vai ser o carrapato dele do jogo. E o Ronaldinho Gaúcho vai ter o excelente volante chamado Fabrício, que eu gosto dele mesmo. Sim, sim. Muito bom o volante também. Vamos, então, passar para o nosso destaque final? Vamos, sim. Vamos. Bruno Ávila e o seu destaque? Bem, o meu destaque final vai exatamente para o jogo que você anunciou do Cruzeiro e Flamengo, né? Lá em Sete Lagoas, que a torcida do Flamengo cruza os dedos, torça bastante para o Mengão conseguir os três pontos dele. Fernando Diniz, e o seu destaque? Bom, o meu destaque final vai aí para a grande atuação de novo de Ronaldinho Gaúcho, né? Olha, gente, que o Ronaldinho Gaúcho repita mais vezes essas grandes atuações que ele vem tendo, né? Para que o Flamengo conquiste mais vitórias nesse campeonato. E o meu destaque final também vai para o excelente jogador, aliás, o gênio da bola, chamado Ronaldinho Gaúcho, que nos dois últimos jogos vem mostrando que é aquele Ronaldinho Gaúcho que passou pelo Paris Saint-Germain e, principalmente, que marcou uma era no Barcelona. E o programa Quatro Linhas vai chegando ao seu final e não podemos deixar de falar do nosso patrocinador, aquele que vem nos dando uma mão diariamente para poder melhor desempenhar a nossa função de jornalista. Universidade Unicarioca, com os campos Rio Cumprido, Jacaré Paguá, Bento Ribeiro, Centro, Meier e o projeto de Três Rios, Unicarioca, Formação de Verdade. Acesse o nosso blog, radio4linhas.blogspot.com Rádio Quatro Linhas, a comunicação está no ar.